TV Lapa Digital, estamos aqui em Brasília, precisamente em frente ao Palácio do Planalto. Nós tivemos uma reunião agora com o Palácio do Planalto, na Presidência da República, onde foi discutida a questão do Complexo Multimodal da Hidrovídeo São Francisco e do novo aeroporto de Bons e Azul da Lapa. E nós passamos para o governo federal uma questão muito importante, que é a questão da segurança do voo. Nós reportamos a alguns deputados que já começam a se preocupar. A cidade de Bons e Azul da Lapa é o meio da aerovia que liga Brasília ao Nordeste, que liga Brasília à Europa, à Ásia, à África e outros países. E, pasme, não tem um aeroporto para ser para pouso de emergência. Então, foi reportado aqui em Brasília, alertamos o governo federal e o governo federal se comprometeu a tomar providência urgente, através do Ministério do Transporte, para que Bons e Azul da Lapa tenha urgentemente um aeroporto regional, não somente para atender a cidade, mas também por uma questão estratégica de segurança de voo. Imagine vocês uma aeronave partindo de Brasília em direção ao Nordeste. Uma pane próxima de Bons e Azul da Lapa, ela terá que voltar para Brasília, porque não tem um aeroporto para pouso de emergência. E Bons e Azul da Lapa tem essa condição técnica para que esse aeroporto seja construído aqui na cidade de Bons e Azul da Lapa. De que forma? Bons e Azul da Lapa tem diversas aerovias nacionais e internacionais, aerovias de alta, aerovia de baixa. Lapa, o aeroporto atual é o aeroporto federal, onde se vira, inclusive, de base para a Segunda Guerra Mundial. De modo que Bons e Azul da Lapa tem todos os critérios técnicos para que esse aeroporto seja efetivado. E agora, com essa informação que nós recebemos agora, será de um local privilégio e será priorizado agora pelo governo federal. A garantia foi dada pelos técnicos do governo, que já vai entrar em contato com o Ministério do Transporte, da ANAC, Aviação Civil, para que o aeroporto seja imediatamente iniciado os estudos para a construção desse novo aeroporto.